A 6, ele fala que eu tenho duas escalas de temperatura, a X e a Y. Ele me fala que na escala X a água congela menos 125 graus X e que ela evapora a 375 graus X. Na escala Y, a água congela menos 70 graus Y e evapora a 230 graus Y. Ele me pergunta se eu tiver 50Y, quanto que dá isso na escala X? Essa ele me pergunta. Então, eu tenho duas relações aqui já, duas temperaturas que são equivalentes. Eu vou escrever a equação que liga Y com X como uma equação de primeiro grau, porque as duas equações são lineares. Então, eu vou ter a equação da reta. Lembra da equação da reta? Y igual a AX mais B. Ou seja, se eu te falar uma temperatura em X, você vai me dizer uma temperatura em Y. Eu só preciso descobrir os coeficientes A e B. Então, eu preciso descobrir o coeficiente A e o coeficiente B. Como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir os valores que ele me deu aqui. Quando Y é menos 70, eu tenho que X é menos 125. E quando Y é 230, o X é 375. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas aí. E aí é só eu resolver. Você resolve essas duas equações da maneira que você achar mais fácil. Eu vou, por exemplo, vou chamar essa equação aqui de estrelinha e essa aqui de nuvenzinha. Eu vou fazer a estrelinha menos a nuvenzinha. É isso que eu vou fazer. Você resolve aí esse conjunto de equações da maneira que você achar melhor. Então, vai ficar menos 70, menos 230, igual a menos 125A, menos 375A, mais B, menos B. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? O B sumiu. Isso aqui vai embora. Por isso que eu fiz essa estratégia aqui. Você faz da maneira que você achar melhor. Depois, o que vai ficar igual a menos 300, igual a menos 500A, menos 500A. Ou seja, o valor de A é igual a 3 sobre 5. Esse é o valor de A. 3 sobre 5. E aí eu preciso isolar o B. Aí é fácil. É só eu jogar em qualquer uma dessas equações. Eu vou utilizar na estrelinha, por exemplo. Então, menos 70, igual a menos 125, vezes 3 sobre 5, mais B. Ou seja, o B vai ser igual a menos 70, mais... Olha, esse aqui é 125 dividido por 5, vai dar 25, né? 25 vezes 3, 75. Mais 75, ou seja, o B é igual a 5. O B é igual a 5. Estou conferindo aqui. 25 vezes 3, isso aí mesmo. Então, qual é a equação que liga uma equação na outra? Vai ser Y igual a 3 sobre 5X, mais 5. O que ele me pergunta aqui na questãozinha? Ele fala, quando Y for 50, quanto que isso vale na X? Então, eu vou ter que isolar o X aqui primeiro. Então, esse Y menos 5, igual a 3 sobre 5X. Ou seja, X igual a 5 sobre 3, Y menos 5. Só substituir o 50. 5 sobre 3, 50 menos 5. Isso aqui vai dar 5 sobre 3 vezes 45. 45 sobre 3 é 15. 15 vezes 5, 75. 85 graus X. Essa é a resposta.